Eu tenho um amigo que se chama Zé, tem 2 metros e 10 e a gente chama-lhe o Grande. O Grande chamou-me para ir à Nazaré, comer uma mariscada, mesmo, mesmo à Grande. Comi e bebi e o Grande a pagar, mandou vir de tudo e pagou o jantar. E por isso eu digo que de hoje em diante, se for para enfardar, eu só como cu grande. Eu só como cu grande. Eu tenho um amigo Que se chama Zé Que sempre sonhou Vir a ser astronauta Chamamos-lhe NASA E fomos à Nazaré Comer e beber Um bom vinho de taça Comi e bebi E o NASA a apagar Mandou vir de tudo E pagou o jantar E por isso eu digo Quando saio de casa Se for para enfardar Eu sou o CONCUNASA 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 Ok, e agora? Eu tenho um amigo Sim, esta agora não conheço Que se chama Zé Que tem o apelido O nome Mandela Ok Um dia fomos Mandela? Sim Comer à Nazaré Jantar mesmo à grande E quem pagou foi o dela Comi e bebi E o dela a apagar Mandou vir de tudo E pagou o jantar E por isso eu digo Que para apanhar a cadela E para enfardar Eu sou o CONCUNASA Eu sou o CONCUNASA Eu sou o CONCUNASA Eu sou o CONCUNASA Eu tenho um amigo Que se chama Zé Que tem de apelido O nome Frazão Um dia fomos Jantar à Nazaré Comemos e bebemos Não, comemos de tudo E até mexilhão Comi e bebi E o Zão a pagar Mandou vir de tudo O Zão, já bebi E pagou o jantar Já bebi E por isso eu digo Que desde então Que para enfardar Eu sou o CONCUNASA Eu sou o CONCUNASA Eu sou o CONCUNASA Eu tenho um amigo Não me digas Que se chama Zé A quem nós chamamos Gentilmente do Froxo Um dia fomos Jantar à Nazaré O Froxo Já vindo para cá Parámos na Bendita No Cocho Para comer um bebifano Ok Comi e bebi E o Froxo a pagar Mandou vir de tudo E pagou o jantar Por isso eu grito Não estou a apanhar o trocadinho E até ficar roxo Se vou para enfardar Eu só como com o Froxo 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 Eu não amoro.